Olá Aquarianos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial Para você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha Para quem não me conhece, meu nome é Ana Muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, todas elas Ciganinha do Oriente Oficial Para o Instagram, Facebook e TikTok, tá bom? Vamos ver aqui o que a espiritualidade traz para vocês, quais as mensagens O que pode acontecer aí, né? De um modo geral, tá gente? Aí, o Orixá regendo vocês, qual é a mensagem do Orixá, tá bom? Vamos lá Aquário, elemento ar, vamos ver aqui o Orixá regente Orixá regente para aquário é Oxóssi Oxum, tá? Ora, iei eu Oqueiro, né? Oxóssi Oxum Oxóssi, o senhor da caça, aquele que vai em busca do seu alimento, né? Para sua família, para sua alimentação, né? Aquele que busca o seu próprio alimento, aquele que caça Aquele que traz a força, né? Para sua colônia Para onde ele está, né? É o Orixá que é ligado à sobrevivência É o Orixá que é ligado à alimentação, à força, né? A força da sua comunidade, da sua colônia Né? Seja lá como se chama aí Ou a sua oca, né? Vamos ver aí Independente do que for, tudo para mim tem o mesmo significado, tá? O Orixá, que ali é sua família Então, Oxóssi é ligado à alimentação, ao seu povo, né? A sobrevivência Oxóssi é o Orixá da ação É o Orixá que traz a rapidez Que traz a força Que traz, né? A vitalidade Que traz a alegria A energia para você sobreviver A energia para você aquariano No mês de setembro, né? Ir à luta Ir em direção ao seu alimento A sua caça, né? Os seus desejos O que é o seu alimento? É você trabalhar É você pagar as suas contas É você comprar o que você quer Aquilo que você deseja É você se satisfazer de alguma forma, tá? Então, Oxóssi traz aí No mês de setembro O mês de setembro muito ativo Muito É muito corrido para vocês, tá? Pode ser que para vocês Setembro passe muito rápido, Aquário Por ser um mês aí de muita ação De muita correria De muita rapidez De muita atividade De você ir em busca, né? Aí em direção aos seus objetivos De você lutar pelos seus objetivos, tá? Oxóssi traz aí para você A proteção, a segurança, né? Oxóssi traz a lealdade Oxóssi é leal ao seu povo Oxóssi, ele vai buscar o alimento Para matar a fome daqueles que precisam, né? Do seu alimento Da água, tá? Da sua folha, né? Para se alimentar Da sua força Então é um mês em que vocês precisam Pedir ao Oxóssi Força para se alimentar Força para chegar Para lutar pelos seus desejos Pelos seus sonhos Para realizar os seus sonhos É um mês de muito trabalho É um mês que para quem Está desempregado, Aquariano Vem uma proposta para você Uma proposta de fartura Uma proposta de amor, né? Porque quando eu digo amor É amor no seu campo profissional, tá? É algo que vai satisfazer você É algo que vai te realizar profissionalmente É algo que vai ser satisfatório E que vai deixar você De alguma forma Muito Feliz Até mesmo financeiramente, tá? É um mês em que vocês estarão Dentro de uma força muito grande De equilíbrio De prosperidade Junto com Oxóssi e Oxum Oxum, dona do ouro Dona do amor Trazendo amor para vocês Aqui é engraçado Para quem está solteiro Eu vejo mais de uma oportunidade No seu caminho, tá? De amor Alguém aí Que traz amor Que traz prosperidade Essa pessoa Para alguns Pode ser que vocês venham conhecer Até pelo campo profissional de vocês, tá? Para quem está desempregado Pode ser que vocês venham conhecer Até pelo campo profissional Tá? Porque É alguém aí Até que Que de repente Para quem está desempregado Ou até quem está empregado Mas eu sinto muito Quem está desempregado É alguém que de repente Você vai num local Você faz entrevista Você conhece Pode ser uma pessoa Do seu campo profissional Pode ser até um superior Tá? Que você venha se envolver E que tenha aí Muita sintonia Entre vocês, tá? No mês de setembro Para as quarianas Tome cuidado aí Com a parte reprodutora De vocês, tá? Até os homens mesmo Mas aqui O jogo alerta muito De um modo geral Né? Problemas ligados A parte urinária Problemas ligados Também Há dores nas pernas No mês de setembro Aquário Pode ser Ter aí também Alguma coisa muscular Mas eu sinto muito No braço Tá? Vou poder O braço De vocês E tomem cuidado Com infecção De um modo geral Tá? Para quem está Desempregado Eu falei que Vem uma proposta Para quem está Dentro de um relacionamento Está tendo atritos Oxum diz Que é o momento De fazer acertos Na relação Se não tiver acertos Vai ter um término Pode ter um corte Nessa relação Uma separação Um divórcio Mas eu vejo algo aqui Sendo finalizado Por Oxum Para algumas pessoas Aqui Oxum Está me mostrando Aqui que é uma relação Assim Que já está saturada Já está muito Desgastada Muitas brigas Muito desentendimento Né? É uma É muito desgaste Muito Muita tristeza Tá? Porque Eu não vejo Vocês se entendendo Eu não vejo Tendo acordo Eu não vejo Tendo uma diplomacia Dentro da relação Porque Também não existe Um respeito Tá? Então Oxum Diz Que para algumas pessoas Vai haver um corte Aqui Uma separação Porque é o melhor Antes que haja Algo não muito bom Dentro do relacionamento De vocês Inclusive Vejo que o Oxum Mostra Que são pessoas Que tem até família Né? Ou até que tiveram Filhos recentemente Tá bom? Pode ser que alguns De vocês aquarianos Venham ter notícias De gravidez Nesse mês Gente aqui Olha Toma cuidado Vocês aí De aquário Com pessoas E na sua casa Tá? Pode ser amigos Ah, tem costume Ah, tem costume De frequentar É... Vou falar O que eu sempre falo Aqui Que eu escuto Da minha mãe Escutei da minha mãe Há muito tempo E guardo isso pra mim Todo tempo Do mundo É pouco Pra você conhecer Alguém Tá? Tá? Então assim Ai meu amigo Eu conheço Aquário 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 É um mês aquarianos uma limpeza espiritual tá vocês podem tomar um banho que é muito bom de folha de boldo com folha de louro tá é uma limpeza muito forte espiritual ajuda na prosperidade ajuda no equilíbrio tem algum alguns aquarianos aqui que estão com a cabeça muito confusa nesse mês de setembro ainda estarão um pouco conturbados um pouco confusos é com a mente assim um pouco desorientada é o momento também de vocês aqui aquário é fazer aí banho de rosa branca na cabeça da cabeça para baixo né é pode fazer também de manjericão que é bom boldo também você pode botar da cabeça para baixo faz aí é pega umas duas folhas de boldo enrola no papelzinho ou bota num saquinho branco ou no algodão bota dentro do travesseiro para você conseguir ter um equilíbrio pelo menos à noite uma tranquilidade tá eu vejo pessoas aqui muito muito confusas muito preocupadas emocionalmente mexendo muito até com a com humor de vocês com insônia pode colocar também um copo com água e um pouco de sal grosso né bota assim um dedo mais ou menos depende da grossura de vocês e bota embaixo da cama né porque agora são camas box então se você não conseguir a minha pelo menos não tem altura para entrar um copo bota numa tijolinha ou num pote de plástico transparente ali na hora que você for dormir e de manhã você tira e joga aquilo abre a bica da cozinha né a torneira na pia da cozinha você joga aquilo em água corrente tá que vai ajudar você a equilibrar tranquilizar aí a a sua mente tá e procure acender vela para o anjo de guarda então vamos ver aqui tem mais alguma coisa para vocês no ano de setembro bom é isso mesmo tá que eu passei para vocês aquário espero que tenha ajudado tenha trazido clareza desejo vocês sorte luz paz e sucesso tá bom que seja um mês próspero de muito amor que o chum e o chosse abençoe que o chum carregue vocês no colo que o chum traga amor que o chum traga a fartura que o chum traga doçura mas que traga as verdades para a vida de vocês ajudando e guiando os passos de vocês tá bom se você gostou coloca o hashtag é meio um coraçãozinho amarelo se inscreva no canal ative sininho compartilhe para que você chegue a mais pessoas boa sorte para vocês me siga nas outras redes sociais beijos de luz